Olá meninas Olá meninos Hoje eu estou aqui com minha mãe para fazer mais um desafio E como vocês estão percebendo Hoje a gente vai fazer o desafio Qual é mesmo o nome? Água na boca A gente já fez esse desafio E foi um dos desafios Que eu mais gostei aqui no canal Por que? Porque eu molho a mamãe Ela não me molha nada Então essa é a melhor parte A gente já fez aqui no canal Já fiz com minha tia Então vamos lá ver E agora a gente vai fazer outro É E é assim Você já explicou a Bel? Ah não A gente vai beber água E vai deixar na boca Vai beber não É, vai colocar na boca E aí a gente Assim Quem menos cuspir na outra Vence É, uma vai ficar fazendo cara engraçada para a outra E a que conseguir não rir Vence E a que jogar Só vai fazer cara engraçada A produção está ali atrás E ele vai Porque assim, deixa eu explicar A Bel Ela já tem um riso solto Difícil para a Bel é ficar séria A rir é fácil Naquelas brincadeiras de festinha Quando ela era pequena De ficar séria Tadinha Ela sempre perdia Porque a Bel não consegue ficar séria Ela está sempre rindo Agora a rir é fácil Então, para eu rir A produção está ali atrás Vai fazer uma espalhaçada Vamos ver se a produção É engraçada ou não Porque se eu não rir Ele não é engraçado Estou de ser ficado por aqui Porque eu quero ver também a espalhaçada Não, Bel Você já ri demais Ah, já E aí Quem conseguir molhar menos A outra, né Ah, não A que se molhar menos É que vence Vamos? Vamos É um É dois É três Ah, deixa eu te falar E se você não tivesse a... 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 Eu ia ficar com água A... A vida toda É, porque... É difícil de me fazer rir Tem que ser engraçado De verdade E... Outra coisa É... O que eu ia falar? Ah, a gente está na varanda também Então se vocês escutarem Crianças gritando São crianças que estão de férias Gritando, berrando ali embaixo Então não reparem Então vamos lá, produção Porque eu não sou daquelas pessoas Que vão ao teatro O artista fala palavrão E a pessoa Pra rir tem que ser engraçado Vamos lá Um, dois, três E... Fica sério aí Eu acho engraçado Um, dois, três E... E... Ha, ha, ha E... Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha A, produção Como foi de novo, produção Fica aqui então Eu quero ir de PAP Eu quero ir de PAP Ela fica aqui Ele veio do que? Ele veio do que? Ele veio do que? Pode pra mim também? Não, eu tô fazendo o cara de doido, Winnie. Vai, toma. Coloca aqui nos comentários que vocês tem riso solto ou não. Mas agora não vou rir até o final do desafio. E a produção não vai rir. Vou rir até o próximo ano. Então vai, cê é uma coisa que ela faz. Ele vai ver. É isso aí. O que é que vai ser? cara de maluco depois no final do vídeo faz para as meninas as meninas veias ah vocês querem? coloca aqui nos comentários ai você cuspiu com baba estou babando, Bel Bel está toda molhada, Bel esse desafio é muito engraçado e para se divertir você não precisa de nada olha um copo dado que não custa nada a cara da produção é muito engraçado Bel mostra como você está molhada vira tadinha chega a bundinha para trás mostra a blusa essa blusa está na loja Bel para meninas olha assim senta Bel não 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 acabou beijo eu gosto tchau 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 tchau